A minha incumbência no banco, hoje, se eu pudesse resumir, é empreender. O meu sonho, como o meu pai, era fazer engenharia. A minha loucura é que eu queria ficar no Rio de Janeiro. Portanto, eu fiz PUC no Rio e na Gávea, que já foi um privilégio para mim. Me convidaram para uma oportunidade de estágio, numa área que eu não fazia ideia do que era e nem tinha ideia de seguir, que era a área do mercado financeiro. A gente virava à noite para conseguir entregar tudo o que a gente tinha que entregar, entre engenharia e estágio no mercado financeiro. E ali eu me apaixonei. E até que, em 2003, o Steve me convidou para vir para o banco. Eu comecei aqui com uma pessoa, um cara que veio para montar uma estrutura ou um mandato, uma vertente de negócio nova para o banco, que era o crédito privado. Para ser honesto, emendando um pouquinho do que eu esperava para mim já naquela época, era espaço para empreender. E uma das coisas que me realiza dentro dessa incumbência é poder construir novos mandatos e dar oportunidade para as pessoas nesse ambiente meritocrático e nessa oportunidade de ser dono do nosso negócio. A história da gente ter um partnership, a história da gente poder se sentir acolhido, a história da gente ter sempre uma cobrança, não tem problema, né? A gente está sempre buscando o diferencial, o alfa. Eu sou abraçado pelo banco, eu me sinto bem no banco. Quando a gente conversa com os clientes ou quando a gente conversa com as nossas contrapartes, é interessante a gente ouvir o diferencial que eles sentem quando a gente faz um approach ou quando a gente está envolvido numa operação ou numa oportunidade, do cara mais júnior ao cara mais sênior. Somos todos muito hands-on, somos todos muito envolvidos. O importante é você, além da resiliência, você estar atento com o que mais você pode ter na sua estrutura para se complementar. A atenção ao soft skill, a paciência, a entender o que o outro precisa para gerar o maior valor possível, e nem sempre é técnico. Às vezes é espaço, às vezes é um pouco de carinho, às vezes é um pouco de aperto, dura, para ele entender onde é que está o alfa, onde é que as coisas não estão acontecendo como deveriam, qual é a dedicação, qual é o espaço que ele precisa ter também para ele poder refletir um pouco, além da loucura do dia a dia. Aqui é um mar de oportunidades. E quando a gente olha para o banco e para o nosso posicionamento hoje, depois de tudo que a gente... e depois dessa versão BTG Pactual, o horizonte ainda está muito aberto, a gente tem um mar azul enorme para construir. Olha, estar aqui sentado podendo dar o meu testemunho de 20 anos de carreira no banco é um baita orgulho.